Meus amigos, minhas amigas do município de Couto de Magalhães, aqui o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Eu já tenho uma história de trabalho com o município, especialmente na agricultura familiar, dinamizando as comunidades rurais, os programas de fomento com lavouras, pomares, criação de pequenos animais, abastecimentos de água. E agora, como presidente do partido, como deputado federal, eu quero continuar ajudando muito mais o município. Para isso eu preciso do seu voto para prefeito e vice. O Tieto, nosso candidato a prefeito, o Fabrício Leão, nosso candidato a vice, um empreendedor, outro um jovem profissional do direito. Eu estive aí já em reuniões, discutindo o nosso plano de governo, e agora eu quero dirigir a cada um de vocês para pedir que no dia 2 de outubro, um futuro muito melhor de Couto de Magalhães tem nome e número. O número é 77, Tieta e Fabrício. Aperta, confirma e vamos juntos. Pariedade, a gente muda o Brasil.